Nós temos uma que chama também, agora pega também, viu? Essa tal de perífrase e metonímia, cara. Perífrase e metonímia. Você fala, então, estou pegando o jeito, hein? Perífrase e metonímia. Vamos tentar entender, gente? Bom, a perífrase só trabalha com os termos consagrados, tá? E a metonímia com os termos equivalentes, tá bom? Enquanto a metonímia trabalha com equivalência, a perífrase vai trabalhar com os termos consagrados. Tudo jóia? Então, perífrase, desculpa, metonímia equivalente. E a perífrase? Consagrado, tá vendo? Então, é isso? É. Agora, não é fácil, né? Você fala, poxa, parece tudo tão de graça, mas o negócio é complicado, viu? Você tá lá, você fala assim, poxa, na hora da prova a coisa fica complicada. Você tem que entender que os termos que são consagrados, você tem uma perífrase. Agora, o termo que é equivalente, você tem uma metonímia. Por exemplo, o rei do futebol é o Pelé. O rei do futebol não é o Pelé. Então, isso aí é um termo consagrado. Agora, ganho meu pão honestamente, isso é um termo equivalente, beleza? Só isso, o termo agora é um termo equivalente. Não tem como errar, não. Você fala, ó, não erra isso aqui de jeito nenhum, não. Tá? Por quê? Porque você tá entendendo que o termo equivalente é a metonímia, o termo consagrado é a perífrase. Vamos ver como é que cai? Olha lá, gente. Márcia completou 20 primaveras. Termo equivalente. O poeta dos escravos morreu. Termo consagrado, por quê? Porque nós temos aqui o poeta dos escravos. É quem? Castro Alves. Eu tenho falado com vocês, tá? Cuidado com as perífrases do Segala. Então, o poeta dos escravos é o Castro Alves. O pai dos pobres, quem falar que é o Lula. Eu vou dar um peteleco na orelha. Não tem nada a ver com Lula. Lula não resolveu nada, não. De pobreza. Para ser o pai dos pobres. Agora, nós temos, então, aqui o pai dos pobres, que é o Getúlio Vargas. Aí você fala, beleza, professor. Como é que eu lido com isso? Simples demais. Você vai lidar com as coisas. Como que você vai lidar? Você vai lidar da seguinte forma. Poeta dos escravos. Perífrase. Pai dos pobres. Perífrase. O monstro de mil cabeças. O monstro de mil cabeças. Você tem a imprensa. Isso é perífrase também. Então, agora que a gente entendeu, a gente já tem uma noção bacana. A gente já sabe, assim, a diferença entre metonima e perífrase. O bom da perífrase é que o termo tem que ser consagrado. Por exemplo, rainha dos baixinhos. Rainha dos baixinhos, sem dúvida, que é um termo consagrado para a Xuxa. Apesar dela não ser mais a rainha dos baixinhos, todo mundo lembra dela como a rainha dos baixinhos.